Faca meio, faca meio, faca meio E aí? O rato? Onde quer meio? Aqui no meio, aqui, aqui ó Os caras não saibam o rato Eu vou te falar mano, eu olho o radar Aí ó, tá vendo? Nós já se entendeu Calma, calma, espera aí, apidão Ó, ó Eeeeee Bora Aí, sem maldade, o bagulho é o seguinte mano CT é o meta Tô entendendo como dar calma User left your channel